Um homem foi preso por dirigir supostamente sob efeito de bebida alcoólica e pelo crime de posse ilegal de munições. O suspeito, gente, tem 84 anos. Os militares se depararam com o idoso tentando manobrar uma picape de cor vermelha no meio da rua. Durante essa manobra, ele bateu na traseira de um carro de passeio de cor prata que estava estacionado. Na sequência, os policiais militares foram atrás do idoso e o abordaram. Os militares perceberam que ele apresentava sinais visíveis de estar embriagado. Entre eles, fala desconexta e mau hálito. O suspeito disse que não iria soprar o etilômetro e durante buscas no interior do carro que ele dirigia, foram apreendidos 15 cartuchos intactos de calibre 20 e 10 de calibre 36. Ele se reservou no direito de ficar calado e foi encaminhado para a delegacia de polícia civil.